Música Vivemos em um momento muito difícil e por vezes preferimos ficar estacionados nele mas devemos nos lembrar que somos movidos pela esperança e para isso nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus nos chama e nos convida a cada dia a caminharmos com Ele a esperança nos move o amor nos conduz devemos continuar caminhando relembrar que o Senhor da Messe está a nos chamar e a nos convidar a cada dia para viver esse amor querido irmão, querida irmã venha participar dessa caminhada vem demonstrar o amor na vida do seu irmão nesse mês de agosto vamos partilhar de tudo aquilo que o Senhor nos dá desse seu amor imenso dessa sua gratidão dessa sua presença vamos até o próximo vamos encontrá-lo e também encontrar o nosso chamado e a partir de hoje eu convido você a seguir e a participar das nossas redes sociais porque nesse mês de agosto nós iremos publicar sempre alguma coisa para a sua reflexão e para que você possa levar um pouco desse amor para o seu irmão para o seu próximo e também não perca os eventos que nós vamos ter para suscitar no seu coração e no coração daqueles que estão à sua volta um pouco do amor de Cristo um pouco daquilo que o Senhor nos oferece e nos dá para que assim o discernimento daquilo que o Senhor nos chama possa ser um momento tão especial e íntegro na sua vida que o Senhor nos chama e 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 o Senhor nos chama Amém.